Cuidar da casa comum é nossa missão Cuidar da casa comum Bom dia irmãos e irmãs Hoje é o terceiro dia da novena missionária Onde vamos falar sobre a missão de cuidar da vida Nosso ambiente está preparado aqui com fotos Que retratam a degradação social E ambiental no Brasil Notícias e fotos de missionários e missionárias estrangeiros Alguém sabe algum nome de Mártir Para a gente relembrar nesse momento? Irmã Dorit Irmã Dorit Pode dizer que é a minha? Tem um quadro praia que a gente não tem É o Mártir Doutor Oscar Romero Santos Dias Chico Mendes Então são tantos São muitos que pela palavra de Deus Estão passando sua vida Por alguma causa Pela palavra de Deus E das pessoas Então sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro Vamos acolher a todos cantando o nosso canto inicial Então sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro Que bom que você veio, o bebê Que bom que você chegou lá lá Essa é a nossa novena Mais alegre e mais bonita Agora vai ficar A vida do ser humano com o meio ambiente Aparece na Bíblia Como símbolo da vida que Deus planejou para nós Em Gênesis 2, 6 Temos a tarefa de sermos jardineiros De um jardim que reflete a harmonia desejada por Deus A degradação da casa comum O planeta Terra É decorrente da ganância desmedida Da injustiça e da exploração consumista Que não só conduzem lixo e poluição Mas também pobreza, violência, desigualdades, doenças e mortes A degradação humana, ética e ecológica Estão intimamente ligadas Cuidar da vida ameaçada É cuidar da casa comum Ao longo dos séculos O Brasil recebeu inúmeros missionários E missionárias Vindo principalmente da Europa Comprometidos com a missão de cuidar da vida Hoje eles chegam da África Da Ásia e de alguns países das Américas Após um período de inserção na realidade Esses homens e mulheres doam suas vidas Em favor do nosso povo Em todos os recantos do Brasil Há exemplos de Irmã Dorothy Stang, Padre Ezequiel Ramim, Dom Pedro Carvaldato e Santa Mara Paulinho As igrejas de países que enviam missionários além de fronteiras Nos dão uma grande definição de solidariedade Todos Cuidar da vida ameaçada é cuidar da casa comum Dorothy Stang, defensora dos mais pobres e da floresta A vida de Irmã Dorothy Stang foi marcada por uma intensa luta pelo direito à terra dos camponeses E pela preservação da floresta amazônica Dorothy nasceu nos Estados Unidos no dia 7 de junho de 1931 E atuou no Brasil por mais de 40 anos O primeiro destino da missionária foi o município de Caruata, no Maranhão Onde chegou em 1966 com 35 anos Mais tarde, mudou-se para Anapu, no Pará Religiosa da congregação Notre Dame de Namur Irmã Dorothy percebeu a exploração que ameaçava a floresta amazônica Ainda na década de 1970, o governo brasileiro começou a vender lotes de terras no Pará Muitos fazendeiros derrubavam a mata para plantar arroz e pasto Pequenos agricultores começaram a ser expulsos e a migrar para o interior do Pará Dorothy participava da Comissão Pastoral da Terra E defendia uma reforma agrária justa Por isso recebeu diversas ameaças de morte Sem se deixar intimidar, não vou fugir e nem abandonar a luta desses agricultores Que estão desprotegidos no meio da floresta Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor Numa terra onde possam viver e produzir com dignidade, sem devastar Declarou ela pouco antes de ser assassinada Com a Bíblia e o Estatuto da Terra Irmã Dorothy estabeleceu dezenas de escolas Enquanto buscava esclarecer os camponeses sobre os seus direitos Criou o projeto de desenvolvimento sustentável Para assentar famílias sem desmatar E conter o avanço dos madeireiros Mas no início dos anos 2000 Foram promovidas na cidade de Anapu Várias manifestações contrárias à criação do projeto Os comerciantes temiam que os prejuízos para os madeireiros e fazendeiros Afetariam também o comércio A Câmara dos Vereadores de Anapu Aprovou uma moção de persona non grata A missionária para que ela fosse embora Dez anos depois, José Carlos Pereira Antigo presidente da Associação dos Comerciantes Mudou de opinião Se hoje eu tivesse de fazer o que eu fiz Manifestações Eu parava duas vezes para pensar Até porque muita coisa mudou com a implantação do PDS A gente está vendo faltar água Até para beber lá em São Paulo e em Minas E se o projeto da irmã Dorothy não tivesse acontecido Daqui 20, 30 anos Nós estaríamos passando pela mesma situação Então, hoje, eu dou a mão à palmatória Pelo menos, em parte, ela tinha razão Diz Irmã Dorothy foi assassinada aos 73 anos de idade No dia 12 de fevereiro de 2005 Antes de receber os seis disparos Ao ser indagada se estava armada Ela afirmou Eis a minha arma E mostrou a Bíblia Os assassinos foram julgados e condenados A 30 anos de prisão Os fazendeiros mandantes do crime Também foram condenados Somente no primeiro julgamento Sendo absolvidos no segundo O processo ainda continua O corpo da missionária está enterrado em Anapu E ela é lembrada pelo povo Como uma santa que viveu o Evangelho Testemunho da vida de irmã Dorothy Stang Extraído de diversas notícias O Evangelho da vida Que nos traz a salvação Jesus Cristo nos convida E nos guia na missão Amém Dia após dia Eles parecem me procurar Seu desejo é conhecer os meus caminhos Como se fossem gente Que pratica a justiça O texto de Isaías Aponta caminhos nos cuidados da casa comum É uma vigorosa denúncia profética Sobre as práticas religiosas Daquele tempo Durante o processo de reconstrução do povo Após o exílio de Babilônia A religião oficial Representava rituais de penitência Querendo apontar ao povo Os caminhos de Deus Mas o profeta denuncia Com esses ritos Vocês não buscam Deus Mas sim os seus próprios interesses O povo não queria fazer a vontade de Deus Mas queria a bênção de Deus Para fazer a sua própria vontade Dessa forma Os ritos religiosos caíram no vazio Gritava-se para Deus Mas não se fazia nada de concreto Para apontar a presença de Deus No meio do povo Ninguém fazia gestos de misericórdia E de caridade O povo vivia uma falsa religiosidade Não havia sinceridade Em suas práticas religiosas A liturgia da época Não correspondia mais Às necessidades do povo Por meio das palavras do profeta Deus passa a dizer Qual é a verdadeira religião Viver religiosamente É voltar-se para as necessidades Do próximo Principalmente daqueles E daquelas que mais necessitam de ajuda Nisso Irmã Dora de Stang É um exemplo Quem praticar gestos de misericórdia Se tornará luz que brilha nas trevas Viverá a verdadeira religião Para conversar Nosso país é profundamente religioso Mais de 95% dos brasileiros Acreditam em Deus No entanto Nosso país é socialmente desigual E profundamente injusto Muitos falam em nome de Deus E são corruptos Como entenderam essa contradição? Como entenderam essa contradição? Rejei que convincem, Senhor Todos os missionários Que deixam suas terras Famílias e amigos Para evangelizar em outros países Rezemos Ajuda-nos, Senhor A cumprir Nossa missão De cuidar da vida Que o testemunho Que o testemunho dos missionários Desperte em nossas famílias Generosas vocações Disposta a anunciar A boa nova Além fronteiras Rezemos Ajuda-nos, Senhor A cumprir Nossa missão De cuidar da vida Senhor da vida Rogamos por todos Mártires Que suas vidas Doada por causa Da justiça Na defesa Dos excluídos E da Mãe Terra Renove a face Da terra Rezemos Ajuda-nos, Senhor A cumprir Nossa missão De cuidar da vida Rezemos com confiança A oração Que Jesus nos ensinou Pai nosso Que estás do céu Santo de casa Seja o vosso nome Que criaste no mundo E que confiaste aos seres humanos Viremos com o Deus Espírito Agora que como igreja missionária de Jesus Cuidemos da casa comum Com responsabilidade Maria, mãe, protetora Inspira-nos nessa missão Amém Por cada um de nós Que tudo isso que a gente Está vendo aqui Saia do papel Saia da teoria E vá para a prática Então vamos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Que todos tenham vida Plenamente Eu vim para que todos tenham vida Que todos tenham vida plenamente Amém 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 E aí